Música Cadela no cio, cachorro morrendo atrás Amor e coqueiro fazendo casinha pra morar no bairro Na ina soltinha dentro do vestido feito de avidão Uma morada na mesa e uma praia Meu coração tá apagada, isso não é o céu? Não, não Música Mergulhando todo dia, o mais fundo azul Vai torcida, vai torcida Sub-Peruna é uma flor da albore da minha terra A minha casa mora em frente dela A minha casa também é amarela Sub-Peruna é uma flor da albore da minha terra Minha casa mora em frente dela Minha casa também é amarela O mar, quando quebra na praia Aparece saiote de burro durinho De mil e trezentos anos atrás Onde se queimava a gente de poder a pôr Se queimava o chão, o quebraria Cadela no cio, cachorro morrendo atrás Amor e coqueiro fazendo casinha pra morar no mar Na ina soltinha dentro do vestido feito de avidão E uma mora milanesa numa praia no meu coração Mergulhando todo dia, o mais fundo azul Sub-Peruna é uma flor da cor e da minha terra Minha casa mora em frente dela Minha casa mora em frente dela O mar, quando quebra na praia Aparece saiote de burro durinho De mil e trezentos anos atrás Se queimava a gente de poder a pôr 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 E o bolo de rosa da minha velha Se me tem uma é uma flor Da dor e da minha terra E na casa moro em fintias E te detivo, te detivo, te detivo E teoretico, te detivo, te debo E tedetico novo é E te detivo, parece que não é Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Música Música